Olá, pessoal do nono ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem, se cuidando. Estamos aqui mais uma semana para fazermos as atividades da apostila. Essa semana é a atividade 2, que vai trazer para nós poemas, ok? São três poemas de autores diferentes para nós fazermos as questões. Bom, então temos lá a atividade 2, poema. Temos uma introduçãozinha aí, falando um pouquinho da questão da poesia, o poder que a poesia tem, às vezes, de nos tirar da nossa rotina, fazer com que a gente veja o mundo de uma forma diferente. Muito bem, então nós temos aí o texto 1, que é o poeta. Nesse texto, pessoal, o autor, ele vai falar um pouquinho sobre como é que é a visão das coisas, né? Pelos olhos do poeta, como são essas coisas que chamam a atenção do poeta, né? Que são, muitas vezes, coisas simples do nosso dia a dia, que às vezes passam aí sem a gente notar, né? Então, como o poeta tem esse olhar sensível, essa forma diferente de perceber as coisas e transformá-las em poesia, ok? Texto 2, Emergência, é um texto do Mário Quintana, um famoso poeta brasileiro, né? Quem faz um poema, abre uma janela, respira, tu que estás numa cela abafada, esse ar que entra por ela. Olha lá, então aqui a gente tem também um poema que traz esse poder que a poesia tem de nos tirar, às vezes, de uma situação, né? Uma situação aí, de repente, uma situação que não nos agrada e de abrir uma janela, ou seja, trazer aí uma possibilidade de liberdade, né? E o texto 3, nós temos lá, esse texto não tem título, né? Mas a gente tem aí a palavra Maristela, olha lá, Maristela, duas meninas duplamente belas, Maristela, Estela tem a estrela, em Maria o mar vivia. E aí segue. Esse poema, então, nesse poema, o autor, ele vai juntar aí, né, dois significados, depois lá na frente vocês vão entender melhor. E aí ele segue falando um pouquinho, então, de como o poeta, às vezes, ele brinca com o significado das palavras, né? Ele se vale das palavras para criar novos significados, novos sentidos para elas, ok? E faz esse jogo de palavras. Bom, chegamos aqui, então, à questão 1. Cada um dos textos aborda um tema diferente, um assunto diferente. Contudo, os três apresentam semelhanças quanto às ideias. De que trata cada texto? Veja só, a gente já falou um pouquinho, né? O texto 1, o poeta, vai falar um pouquinho como é que é esse trabalho do poeta, né, pessoal? O que ele observa no dia a dia. Então, você lendo o texto, dá para você conseguir tirar aí qual é o assunto, qual é o, perdão, quais são as ideias que estão sendo trabalhadas aí. No texto 2, mesma coisa, né? O texto que fala da janela, a poesia como uma janela, né? Que traz aí novas possibilidades. E o texto 3 é o texto onde o autor fala um pouquinho aí desse jogo de palavras, né? Dessa possibilidade que o poeta tem de brincar com os sentidos das palavras. Número 2, em que aspectos os textos se assemelham? Veja, embora eles tragam aí assuntos diferentes, as ideias têm a ver, né? Então, sobre o que está falando aí, veja, poema, poesia, palavras, né? Então, você vai ler aí os três textos com calma, atentamente, e você vai conseguir aí ver quais são as semelhanças entre eles. 3. O poema Emergência emprega uma linguagem figurada, rica em imagens e sentidos. De acordo com o texto, letra A, o que representam para os leitores de poesia a janela, o ar e a cela abafada? Então, você vai voltar ao poema e vai analisar o que representam essas palavras, né? Que imagens essas palavras trazem para a gente? Janela, ar, cela abafada. Veja, a gente já falou um pouquinho da questão da janela, né? A janela na cela abafada traz uma possibilidade de liberdade, né? O ar também. E a cela abafada, o que pode representar, tá bom? Pensa um pouquinho aí que você vai conseguir responder essa questão. B. Interprete o verso. Quem faz um poema salva um afogado. Veja, aqui você vai analisar, olha, quem faz um poema salva um afogado. Um afogado está naquela situação, sem respirar, né? Preso em algo. O poema vai trazer para ele, então, essa possibilidade, né? De liberdade. Pensa, então, um pouquinho sobre isso para poder responder essa questão aí. 4. Na primeira parte do texto 3, opa, vamos voltar aqui. Prontinho. Agora, então, nós estamos falando do texto 3. Olha lá. Na primeira parte do texto 3, o autor explora a formação e os sentidos da palavra maristela, que vai ter duas palavrinhas dentro dela, vamos dizer assim. Sabendo que a palavra estela, do latim, deu origem à palavra estrela, na língua portuguesa, explique o jogo de sentidos que ele cria com o nome próprio maristela. Veja, ele juntou aí o significado das duas palavras. Estela, que traz o sentido da palavra estrela. E mar, né? O que acontece aí com a palavra mar? Ela traz vários sentidos. Então, ele vai juntar aí essas duas palavras para criar um sentido novo. Olha o que ele fala lá no poema, ó. Maristela, na linha 4. Maristela. Estela tem a estrela. Em Maria, o mar vivia. Então, ele pega... Olha lá, continuando. Maristela. Menina de céu e mar, onde a estrela nada, molhada e fria. Veja, tem esses dois sentidos aí. A estrela, onde fica a estrela? No céu, né? E depois o mar. Então, veja, ele pega esses dois sentidos aí e junta numa só palavra, trazendo, então, todos esses significados. Você vai explicar um pouquinho sobre isso. Cinco. Compare os textos lidos nesta unidade. Os três poemas. Em qual ou quais deles há o ponto de vista de quê? Letra A. O poeta e as palavras podem aproximar e até salvar as pessoas. O que acontece aí? Então, nós temos esse assunto em alguns dos três poemas aí. Você vai analisar. E letra B. As palavras são cheias de segredos, fascinam e seduzem. Esse daqui, essa questão também, está presente aí em alguns dos três textos. Você vai analisar. Ok, pessoal? Então, essa é a atividade da semana. Certo? Continuem se cuidando aí. Bons estudos para vocês. E espero que em breve a gente possa estar juntos novamente. Um abraço a todos. Um abraço a todos.